Música O destino de hoje é Tiradentes E nossa primeira parada é que na Unidas A gente veio alugar um carro pra cair na estrada Então fique ligado e não perca nada Partiu! Música Aqui em Tiradentes a gente vai ficar na pousada Aromas da Montanha E a gente ama ficar aqui Que é uma pousada super exclusiva Tem vários detalhes assim Muito boa Música Agora a gente tá indo jantar aqui no restaurante Svaga Luz Que fica na rua direita E é um lugar super legal e a comida deliciosa Música Agora nós vamos passear pelo Centro Histórico E o que a gente vai fazer, Binheta? Nós vamos fazer um roteiro a pé Passando pelos principais atrativos A gente não vai entrar porque a gente já conhece a maioria deles Mas lá no nosso site turismodeminas.com.br Tem uma matéria completa sobre Tiradentes Com todas as informações Esse aqui é o Largo das Forras Que é a principal pracinha aqui de Tiradentes E em volta dela ficam os principais atrativos Música Esse aqui é o Museu de Santana Ele fica na antiga cadeia pública aqui de Tiradentes E tem quase 300 imagens de Santana E são imagens que foram produzidas no Brasil inteiro Entre os séculos XVII e XIX Hoje a gente veio experimentar o famoso leitão do Luiz Ney Já tem mais de 20 anos que eles fazem esse leitão aqui em Tiradentes E é uma tradição passada de pai para filho O Luiz Ney não está aqui hoje Mas o Alexandre vai pururucar o leitão ali ao vivo pra gente Hum, deve ser uma delícia, hein? Vamos lá? Música Agora a gente veio conferir um concerto aqui na Matriz de Santo Antônio O concerto é feito no órgão de tubos do século XVIII E quem é responsável por ele é a Elisa Freixo Que é a organista que faz a apresentação E ela também cuida da manutenção do instrumento Ele acontece toda sexta-feira às 8 horas da noite E custa R$ 40,00 por pessoa E a partir de ante Holli Não tem mais de tempo Que o pessoaluras não façam E o pessoalά E o pessoal delayed Mas tem mais de tempo Agora a gente vai fazer o passeio de Maria Fumaça São 12 quilômetros até São João del Rey Demora mais ou menos uma hora E custa R$ 60,00 de ida e volta Chegamos na estação ferroviária de São João del Rey Essa estrada que a gente percorreu é a Oeste de Minas Foi inaugurada em 1881 por Dom Pedro II E quem visita Tiradentes não pode deixar de conhecer São João Esse aqui é o Museu Ferroviário que fica na estação de São João del Rey Ele conta a história das ferrovias brasileiras Principalmente esta estrada aqui que é a Oeste de Minas Chegamos de volta à estação ferroviária de Tiradentes E aí Bina, o que você achou do passeio? Adorei o passeio Maria Fumaça de 1886 Mais velha que a vovó, hein? Tem mais de 100 anos E é uma das três Marias Fumaças que estão em operação em Minas Gerais Então quem vier em Tiradentes não pode perder o trem, hein? Agora a gente está indo jantar ali no Paco e Baco Um restaurante bem bacana aqui da Rua Direita Hoje a gente veio almoçar aqui no restaurante Pau de Angu Que fica na saída para bichinho E é especializado em comida mineira Essa aqui é a Igreja Matriz de Santo Antônio Que para mim é uma das mais bonitas de Minas Gerais, né? Ela é toda imponente, fica aqui no alto da ladeira E lá no interior dela tem mais de 480 quilos de ouro Esse aqui é o Museu Casa Padre Toledo Que serviu de abrigo para a primeira reunião dos Inconfidentes em 1788 Agora a gente veio conhecer a Confeitaria Tiradentes Dizem que tem os melhores doces da cidade Agora a gente está indo jantar aqui no Atrás da Matriz Que é um restaurante especializado em pizza e bacalhau Vamos lá conferir? Esse aqui é o Santuário da Santíssima Trindade Que foi construído em 1810 Todo ano entre maio e junho tem a festa do Pai Eterno E acontecem as missas festivas e as procissões Essa aqui é a Igreja de Nossa Senhora das Mercês E como a maioria das igrejas históricas aqui de Minas Gerais Ela tem o cemitério aqui ao lado E só podem ser enterrados aqui as pessoas da Irmandade Agora a gente vai conhecer a galeria e o ateliê do Sérgio Ramos Que é um pintor que está radicado aqui em Tiradentes há seis anos E as obras dele são maravilhosas Hoje a gente vai almoçar aqui no restaurante Wai Thai Que mistura as culinárias mineira e tailandesa E está causando uma burburinha aqui na cidade Vou mostrar para vocês Esse aqui é o único prédio de três andares aqui no Centro Histórico Ele também é do século XVIII E atualmente funciona como centro de atendimento ao turismo Agora a gente veio conhecer a loja Marcas Mineiras Que reúnem algumas marcas de Minas Gerais Que valorizam os produtores E que tem um trabalho diferenciado Nossa viagem por Tiradentes acabou A gente adorou os dias que a gente ficou aqui passeando Gravando o vídeo para vocês E a cidade tem mais de 300 anos Está super bem preservada A gente foi andando pelo Centro Histórico Os casarões estão todos lindos Tudo pintadinho Parece até uma cidade cenográfica E se você gostou do nosso vídeo Curta, compartilhe e deixe seus comentários Até a próxima Tchau Tchau E aí E aí E aí Obrigado.